Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre funções. Nós vamos encontrar o domínio e esboçar o gráfico da seguinte função. É a função f de x, que é x mais 9 se x for menor que menos 3, menos 2x se módulo de x for menor ou igual que 3, e menos 6 se x for maior que 3. Então se nós olharmos para esta função, nós vamos perceber que esta função é uma função por partes. O que é uma função por partes? Em cada pedaço do seu domínio, em cada intervalo do seu domínio, esta função é definida por uma função diferente. Então para resolver este exercício, nós vamos começar olhando para cada uma destas funções separadamente. Então eu vou chamar de f1 de x a função x mais 9, se x menor que menos 3, eu vou chamar de f2 de x a função menos 2x, se módulo de x for menor ou igual que 3, e eu vou chamar de f3 de x a função menos 6, se x maior que 3. Então o objetivo do exercício é encontrar o domínio desta função f e esboçar o gráfico desta função. Mas para isso nós iremos analisar cada uma destas funções separadamente. Então primeiramente, eu vou olhar para f1 de x. Então, quem que é o domínio desta função f1? Vamos recordar o que é domínio. O que é domínio? São os valores de x onde a minha função está bem definida. Ou seja, para a função f1, ela está bem definida, se x for menor que menos 3. Então o domínio da f1 são todos os x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 3. Podemos representar isso na forma de intervalo, dizendo que é o intervalo de menos infinito até menos 3. Lembrando que a representação com um parênteses significa que é o intervalo de menos infinito a menos 3 e a minha função não está definida no menos 3. E lembrando também que menos infinito não é um número. Menos infinito é um símbolo que a gente utiliza para dizer que esse número é tão pequeno quanto se queira. Então, este é o domínio da minha função. Agora, quando eu olho para a função f1, essa função é a função x mais 9. Se eu olhar para a função x mais 9, nós observamos que essa função é uma função linear. E uma função linear é representada graficamente por uma reta. E para representarmos uma reta, basta conhecer os dois pontos dela. Então, para isso, eu vou pegar dois valores de x no domínio da minha função. Por exemplo, eu vou olhar para o x igual a menos 4. Menos 4 taga esse intervalo. Então, quando eu olho para f1 de menos 4, isso aqui é menos 4 mais 9, que dá 5. Pegando um outro ponto aqui, no domínio, vou pegar, por exemplo, o menos 5. Quando eu olho para f1 de menos 5, isso aqui dá menos 5 mais 9, que é 4. Então, eu tenho o ponto menos 4, 5 e o ponto menos 5, 4. Então, vamos lá no gráfico e nós vamos representar esses pontos aqui no gráfico. Então, olha lá. Quando x é menos 4, o y é 5. Então, eu venho aqui. Deixa meu ponto. E quando x é menos 5, o y é 4. Então, eu tenho esses dois pontos e estão na minha reta. Eu sei que o menos 3 não está no domínio dessa função. Mas, se ele estivesse no domínio da função, quando eu jogasse aqui o menos 3, ia ficar menos 3 mais 9, que daria 6. Então, eu tenho uma vontade enorme de pegar aqui o ponto menos 3 e 6. Só que o parênteses indica que este, o menos 3, não está definido no domínio da minha função. Então, aqui vem uma bolinha aberta para representar que este ponto não está na minha função. E aí, eu traço o gráfico da f1. E, como isso, a gente já encontrou o domínio e esboçou o gráfico desta primeira função. Agora, eu vou olhar para esta outra função, que eu chamei de f2. Então, eu tenho que a f2 de x é menos 2x, se módulo de x for menor ou igual que 3. Então, vamos relembrar rapidinho o que é módulo de x. Por definição, módulo de x é o conjunto de x, se x maior ou igual que 0, e menos x, se x menor que 0. Essa é a definição de módulo. Então, agora vamos entender o que significa dizer que módulo de x é menor ou igual que 3. Então, vamos que eu posso expressar isto aqui, menor ou igual que 3. Então, vamos pensar. Se o x for maior ou igual a 0, o que eu sei da definição de módulo me diz que se x for maior ou igual que 0, o módulo de x sai x. Então, eu tenho nessa expressão que x vai ser menor ou igual que 3. Ou seja, o que isso significa? Se eu pego aqui o 0 e o 3, o x é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 3. Está neste intervalinho aqui. Da mesma maneira, se eu olhar o x negativo, o que eu sei no módulo de x sai? Menos x. Então, fica aqui menos x é menor ou igual que 3. O que implica que x é maior ou igual a menos 3. Novamente, analisando a reta aqui. Se eu tenho 0 e menos 3. Isso significa que o x é maior ou igual que menos 3 e menor que 0. Então, eu estou pegando este intervalo aqui. Logo, quando eu quero que aconteça as duas coisas, eu vou ter que eu estou tomando este intervalo. Ou seja, dizer que o módulo de x é menor ou igual que 3 é o mesmo que dizer que x está entre menos 3 e 3. Então, agora, eu já sei que o domínio da minha função vai ser exatamente o quê? Ela está definida neste intervalo. Então, vai ser todos os x pertencentes aos reais. Então, que x está entre menos 3 e 3. E eu também posso escrever isso na forma de intervalo. Lembrando que agora o colchete significa que este é um intervalo fechado. Ou seja, esta função está definida tanto no menos 3 quanto no 3. Então, agora, nós vamos analisar a função que é pensar no esboço do gráfico, na função f2. f2 é menos 2x neste intervalo. Novamente, esta função é uma função linear, que a representação gráfica dela é uma reta. Novamente, eu vou pegar dois valores para x neste intervalo. Por exemplo, eu vou pegar x igual a menos 3. Quando eu faço x igual a menos 3, a f2 de menos 3 vai ser menos 2 vezes menos 3, que é 6. E se eu faço, olho para x igual a 3, que também está no domínio da minha função. Quando eu faço a f2 de 3, isso dá menos 2 vezes 3, que é menos 6. Novamente, eu venho aqui no gráfico para trazer estes pontos. Então, quando eu olho lá para x igual a menos 3, o f de x deu 6, que é este pontinho aqui. Quando eu olho para x igual a 3, o f de 3 é menos 6, que é este pontinho aqui. Como a função é f de x igual a menos 2x, nós sabemos também que se x é zero, essa função, o íntimo, é zero. Então, ela passa aqui pelo origem, e aí temos, então, a reta que não ficou tão reta assim. Agora, então, falta analisar por último, a f3 de x, que é menos 6, se x for maior que 3. Então, o domínio desta função é exatamente este intervalo, ou seja, todos os x pertencem entre os reais, tal que x é maior que 3. representando isso na forma de intervalo, me dá o intervalo de 3 a infinito. Lembrando que o parênteses significa que o 3 não está definido nesta função. E o infinito é um símbolo para representar um número tão grande quanto o cq. Então, agora, vamos analisar a função f3. Quando eu olho para essa função, essa é uma função constante. O que significa ser uma função constante? E para qualquer x do meu domínio, essa função sempre vai dar menos 6. Por exemplo, se eu pegar aqui o valor x igual a 3, a 3 não, porque não está no intervalo, se eu pegar x igual a 4, o que eu tenho aqui? Que f3 de 4 vai ser menos 6. Se eu pegar x igual a 5, eu tenho que o f3 de 5 é menos 6. E para qualquer outro valor do domínio, vai sempre dar menos 6. Então, como que eu represento isso aqui? Por exemplo, para x igual a 4, eu olho para este aqui, que dá menos 6. Para x igual a 5, eu tenho este ponto que é menos 6. E para qualquer outro x, isso dá menos 6. Então, esta é a representação gráfica da função f de x. E quem será o domínio da função f de x? O domínio da função f de x nada mais é que o domínio da f1, união com o domínio da f2, união com o domínio da f3. Ou seja, o domínio da f1, a gente tinha visto que era de menos infinito a menos 3 unido com o domínio da f2, que é de menos 3 a 3 unido com o domínio da f3, que vai de 3 a infinito. Se nós observarmos, isso aqui dá o próprio reto. Este é o domínio da f. Só para frisar, pessoal, por que eu fechei esta bolinha aqui? Porque, no caso, quando eu olho para o domínio da f2, o menos 3 está lá. E quando eu pego o ponto x igual a menos 3, o f2 de menos 3 é 6, que deu exatamente este caso. Pode ter exercícios onde esta função não está definida aqui como um outro valor. Então, isso foi uma coincidência de estar exatamente neste ponto. Então, isso foi uma coincidência de estar aqui.